Como criar, como configurar um grupo de WhatsApp da maneira correta para os seus parceiros. E olha, talvez você esteja vendo essa aula, esse título dessa aula, falando assim, ah, mas eu sei como criar grupo de WhatsApp, né? Mas eu vou te dar algumas dicas que talvez você não esteja se atentando, que vale a pena você ver essa aula e aplicar caso você queira criar um grupo para os seus parceiros, né? Um grupo de WhatsApp para os seus parceiros, tá? Então vamos lá, olha, presta atenção. Primeira coisa, né, que é o seguinte, por que criar grupos? Você pode criar grupos para enviar mensagens de atualização sobre seu trabalho missionário, ok? Isso é uma maneira de você criar um grupo de WhatsApp, então você cria um grupo de WhatsApp focando que esse grupo vai servir para que as pessoas que estão ali sejam atualizadas, né? Sejam basicamente alcançadas para que as pessoas possam ter informações sobre o seu trabalho missionário, tá bom? Então, você pode criar dois tipos de grupos para o WhatsApp. Primeiro, um grupo, é grupo fechado, que ninguém pode enviar mensagens. Então, você pode criar um grupo fechado e você pode criar um grupo aberto, onde todos podem enviar mensagens. Então, isso vai depender muito, 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 muito sobre o que você tem como objetivo desse grupo, tá bom? Então, você pode criar esse grupo por várias coisas, tá? Primeiro, eu vou agora começar a pontuar, né? Primeira coisa, objetivos, objetivos de se criar um grupo de WhatsApp. Primeira coisa que pode ser um objetivo de se criar um grupo de WhatsApp, foi o que eu falei. Você pode enviar atualizações sobre seu trabalho missionário. Outro objetivo que você pode ter, enviar informações para pessoas que ainda não são seus parceiros, mas querem saber sobre seu trabalho missionário, tá bom? E aí, gente, vai ter outros grupos. Por exemplo, tem grupos para parceiros de oração, por exemplo. Tem gente que cria grupos onde só tem os parceiros de oração, e aí envia informações e pedidos de oração, ok? Para enviar pedidos de oração, ok? Enviar atualizações sobre seu trabalho missionário para seus parceiros. E também pode ser para manter o contato mais próximo com seus parceiros. Então, assim, pode ser um grupo para você conversar com seus parceiros, enviar informações sobre o que está acontecendo, manter o contato mais próximo ali. Então, assim, existem vários motivos que você pode ter um grupo de WhatsApp, tá? Esses são alguns deles, alguns objetivos que você pode ter, beleza? Vamos lá, ponto 2 aqui, sobre grupo de WhatsApp. Primeira coisa, né? Você vai, vou mostrar para você como criar um grupo, ok? Ah, Felipe, eu já sei como criar um grupo. Se você já sabe como criar um grupo, ouve mesmo assim, porque eu vou falar uma coisa que talvez não seja importante, é que você não esteja se atentando. Por exemplo, eu vou abrir aqui o meu WhatsApp, compartilhar aqui minha tela, e mostrar para vocês como que vocês podem criar um grupo no WhatsApp, que é super simples. É ridículo, e aí eu vou pontuar algumas coisas aqui importantes para você. Primeira coisa, você vai entrar no seu WhatsApp, obviamente, como eu estou aqui, ó. Você vai clicar lá em cima, aqui, ó, em novo grupo, tá vendo, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Eu vou jogar minha tela um pouquinho para o lado aqui, para vocês me verem e verem aqui de boa. Você vai clicar aqui em novo grupo, ok? Primeira coisa que você vai fazer, você vai colocar as pessoas dentro desse novo grupo. Então, eu vou achar aqui, por exemplo, a minha esposa, né? Sempre uso ela como cobaia, ó. Vou botar, escolhi ela, vou clicar aqui em cima em avançar. Próximo passo é colocar o nome do grupo, tá bom? Vou botar aqui, ó, grupo, teste, tá? Mas, aqui que vem a primeira dica que talvez você que, ah, já sei criar grupo e tal, não se atenta. A minha sugestão para você, coloque o seu nome como o nome do grupo. Ó, Felipe. Bittencourt. Felipe, por que fazer isso? Para que se torne mais pessoal. Lembra que eu falei que uma das desvantagens do teu grupo do WhatsApp é tornar menos pessoal? Quando você põe o nome do grupo, do seu nome, fica mais pessoal, porque as pessoas sabem que é você ali. Vão estar recebendo uma mensagem de você. Então, põe o nome do grupo como o seu nome. Não põe, sério mesmo, não põe ministério tal, projeto tal. Coloca Michel e tal. Eu vi o Michel aqui, estou dando um exemplo. O nome do seu nome e o nome da sua esposa. Ou, por exemplo, família Petrelli, que tem da família Petrelli. Então, torna aquilo mais pessoal, beleza? A imagem, a mesma coisa, gente. Ó, vou até tirar uma foto minha aqui, ó, para botar no grupo, ó. Aqui. Coloca uma foto sua. Ó, igual eu estou fazendo aqui agora, que eu tirei agora, ó. Coloca uma foto sua no grupo, beleza? Por quê? Para aumentar essa coisa pessoal. Então, não põe a foto do seu projeto, a logo do seu projeto. Não, gente. Coloca uma foto sua, uma foto sua e da sua esposa, para quando a pessoa entrar ali, ela ver quem é. Reconhecer quem é. Então, isso é importante. E aí você vai criar. Quando você criar, ó, vou clicar aqui em criar. Pronto. Criei um grupo, tá bom? E aí, tá o meu nome ali em cima e tal. Toda vez que eu enviar a mensagem, vai ver a mensagem como se fosse eu. Isso é muito legal, beleza? E aí, vamos agora para algumas outras funções que você tem que ter e configurar no seu grupo, tá? Que são uma delas o seguinte, ó. Criando um grupo. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Criando um grupo no WhatsApp, tá? Deixa eu até botar em negrito aqui. Primeira coisa que você vai fazer é escolher as pessoas que vão entrar no grupo. Beleza? Ah, Felipe, ainda não tem ninguém no meu grupo. Escolhe alguém aleatório e depois deleta essa pessoa. Entendeu? Ó, ponto B. Sua imagem e nome e nome no grupo, tá? Isso é importante para criar essa pessoa. Aí você vai ter duas opções. Configurar seu grupo. Você pode tirar, fechar ou abrir. Fechado ou aberto, né? Fechado ou aberto. O que significa isso, tá? Vamos lá. Vou voltar aqui para o meu grupo que eu criei. A minha esposa já me mandou mensagem. Ela já está rindo porque eu sempre coloco ela nos grupos. É o seguinte. Eu vou aqui em cima, ó. Clicar no meu nome aqui em cima. Lembrando, gente, que eu estou no iPhone. Ou seja, o iPhone é diferente do Android em algumas coisas. Mas basicamente é a mesma coisa, tá? E aí eu vou em aqui, ó. Em ajuste do grupo, ó. Clicar aqui. Quando eu vou em ajuste do grupo, eu tenho ponto 1 e ponto 2. Mensagens e editar dados do grupo. Esse aqui, editar dados do grupo, não importa se você vai deixar o grupo aberto ou não. Clica nele e põe admin aqui. Por quê? Ele vai agora deixar configurado o grupo para só quem é administrador poder mexer no grupo, poder adicionar pessoas, poder deletar pessoas, poder mudar o nome do grupo, a foto do grupo. Se você deixe todos, qualquer pessoa vai poder mexer em tudo. Então não faz isso. A primeira coisa é mudar aqui para colocar admin, tá? E aí vem o segundo passo. Você quer deixar esse grupo aberto ou fechado. O que significa isso, tá? Se enviar mensagens, tá? Participante está dizendo que ele é um grupo aberto. Ou seja, qualquer pessoa vai poder enviar mensagem. Se eu clico aqui e ponho admin, só quem é administrador vai enviar mensagens. Ou seja, não importa se eu botar 100 pessoas no grupo, ninguém vai poder enviar mensagem. Só quem é administrador. Ou seja, no caso aqui do grupo sou eu. Ah, eu quero transformar outra pessoa em administrador. Eu vou voltar aqui, né? Vou voltar aqui em cima de novo. Aí eu vou clicar aqui, ó. Só para saber no meu nome. Aí eu vou rolar aqui, ó. Tem as pessoas no grupo. Sou eu e a minha esposa, né? Vou clicar no nome da minha esposa. E eu vou clicar aqui, ó. Promover a administradora do grupo. Agora, ela e eu podemos fazer tudo no grupo. Tanto enviar mensagem como alterar. Enquanto eu não fizer isso com outras pessoas, só eu posso mandar mensagem. Só eu posso alterar o nome do grupo. Para o que isso, tá? Vamos lá. Vamos voltar aqui. Quando deixar um grupo aberto e quando deixar um grupo fechado? Isso vai depender muito do seu objetivo, tá? E o que significa isso? Vamos lá. A gente tem várias opções de criar um grupo aqui. E essa aqui não são as únicas. Você pode pensar em várias opções. Vamos supor que você quer enviar uma atualização do seu trabalho missionário para os seus parceiros. O objetivo do grupo é só esse. Há nada além disso. Se é só isso, a minha sugestão é que, por exemplo, você deixe o grupo fechado. Por quê? Porque aí eu não deixo que as pessoas enviem mensagem. Mas aí eu informo. Eu falo, galera, eu vou colocar vocês num grupo, tá? Esse grupo só eu vou mandar mensagem. E esse grupo, o objetivo dele é que vocês saibam tudo o que está acontecendo no projeto. É a atualização, as informações. Então, você permite que as pessoas recebam mensagem, mas que elas não enviem. Isso é legal, sabe? Porque isso impede aquelas mensagens das pessoas dando bom dia, né? Ou você manda um link e a pessoa responde. Não estou conseguindo abrir e tal. E aí enche o grupo de várias mensagens e você perde o controle. E aí aquelas pessoas que estão ali só para aproveitar o grupo, para receber mensagem, acaba ficando chato para elas. Porque elas estão recebendo um monte de mensagem, um monte de gente e vira uma confusão. Então, nesse caso aqui, se você quer fazer isso, né? Deixa fechado, tá? Ah, Felipe, eu quero deixar aberto porque eu gosto de ouvir os meus parceiros, eles comentam e o grupo é tranquilo, não tem ninguém assim, sem noção. Deixa aberto, não tem problema, tá bom? Se você quer fazer um grupo sobre pessoas que ainda não são seus parceiros, não são seus mantenedores, aí eu sugiro mesmo que você deixe fechado. Por exemplo, eu tenho um casal de amigos meus que está na Holanda fazendo um projeto missionário. Eles mandaram o link do grupo para várias pessoas e falaram, galera, a gente está com esse grupo, se vocês quiserem entrar no grupo, quiser saber mais informações do que está acontecendo no nosso projeto, né? Todos os dias, todos os meses, todas as semanas, entra no grupo. É um grupo fechado, ninguém vai falar, só a gente vai mandar mensagem. Eu entrei nesse grupo, eu não sou parceiros, eu não sou mantenedor deles, mas eu estou no grupo e eu recebo lá as mensagens do projeto dele que tem sido feito, tá? Então, se você vai criar um grupo para ter pessoas que vão receber informações, mas que não são seus parceiros, deixa fechado. Porque a chance das pessoas enviarem mensagens ali sem querer, mensagens que não tem nada a ver, é muito grande, tá? Beleza? Ah, parceiros de oração, aí eu aconselho que você deixe aberto, tá bom? Porque vai ser um grupo ali de diálogo, de conversa, para falar sobre isso, para manter o contato mais próximo com seus parceiros, né? Não necessariamente só enviar atualizações. Também sugiro que deixe aberto, que aí você ouve seus parceiros e tal. Então, assim, isso vai depender muito da sua estratégia, do seu objetivo, ok? Mas, eu foco muito nessa questão fechada, principalmente nesse aspecto aqui, tá? Que pode ser uma estratégia interessante para você usar aí, ok? Bom, vamos lá. Aí agora, link, link de divulgação do grupo. Todo grupo de WhatsApp, ele tem um link dele. O que é esse link? É o link que quando a pessoa clica, ela entra no grupo automaticamente. Então, vamos lá, vamos voltar aqui no grupo aqui, ó. Deixa eu espelhar de novo a tela. Vamos lá, ó. O grupo que eu criei aqui com a minha esposa, né? Tá aqui, ó a minha foto, maravilhosa. Ó, tá aqui. Eu cliquei ali em cima, no mesmo lugar onde eu vejo tudo, ó. Eu vejo aqui, ó. Eu posso adicionar outras pessoas. Ele vai abrir para eu chamar as pessoas e adicionar ela. Ou, eu vou clicar aqui, ó, em convidar via link. Pronto. Tá vendo aqui, ó? Enviar link. Eu posso compartilhar o link desse grupo para outras pessoas. Posso gerar um QR Code, QR Code, tá? Ou posso, ó, copiar um link. Quando eu clicar em copiar o link, o meu link foi copiado. O que significa isso? Onde eu colar o link, que é inclusive esse que está aqui em cima, ó. Para quem eu clicar e colar esse link, a pessoa quando ela clicar nesse link, ela já vai cair direto no meu grupo. Exemplo aqui, ó. Vou abrir aqui uma página. E aí, eu vou colar esse link. Calma aí que agora eu tenho que abrir o meu WhatsApp Web aqui para pegar esse link agora. Ó, finge que eu copiei o link, tá? E eu vou colar aqui esse link, ó, do meu grupo. Quando eu clicar, ó, ó lá, vai aparecer o meu grupo. Aí abri o WhatsApp. Quando abrir o WhatsApp, eu já vou entrar no grupo automaticamente. Então, qualquer pessoa que você enviar esse link, a pessoa já vai cair direto no seu grupo. Aí agora vem uma estratégia para você, que é o seguinte. Eu tenho um site, que é esse site aqui, ó. Rebrandly, tá? Esse é o site. O que é esse site? Eu vou logar aqui. Na verdade, eu vou entrar porque eu já tenho login. E aqui vem uma sacada para vocês, tá bom? Depois que vocês querem grupo, se vocês querem ter o link lá de divulgação, botar o link em alguns lugares, vocês vão entrar nesse site aqui, vocês vão configurar, tá? Ele está pedindo para eu responder aqui, não sei porquê, mas eu já fiz esse perfil, tá? Ah, eu estou logando com uma conta nova, não tinha feito esse login ainda. Tá, mas vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um link diferente desse, que é o link do meu grupo. Esse é o link do meu grupo, que eu fui lá e cliquei em copiar link, vocês viram. Vou copiar ele aqui, ó. Copiar. Vou entrar aqui no Rebrandly, fazer meu login, é gratuito, tá, gente? E vou criar meu primeiro link, ó. Vou clicar aqui em link, tá bom? Ah, não, já tem links criados. Vou criar um novo link, tá bom? Vou colar o link do meu grupo. Primeira coisa que ele vai pedir é para eu inserir uma tagzinha, digamos assim. Eu vou botar assim, grupo, Felipe. Talvez ele não deixe eu criar, porque já deve ter um grupo criado assim. Ó, ele deixou, tá? O que que é agora? Eu criei aqui, ó, vou fechar aqui, ó. Esse é o meu link do meu grupo, ou seja, se eu clico aqui em compartilhar, share, e copiar link, ele vai copiar esse link aqui, ó. Rebrandly, rebrand.ly barra grupo Felipe, ó. Ele vai colar, ó, tá vendo? É esse link aqui. Ah, não, vocês não estão vendo. Ah, estão vendo sim. Tá certinho, cara. Eu vou dar ok, ele vai direcionar para o mesmo link do meu grupo. Felipe, por que fazer essa volta toda e criar nesse site? Porque é o seguinte, ó. Se eu mudo esse grupo, se eu crio um outro grupo, se eu tenho um grupo 2, se eu cancelo esse grupo e crio um novo grupo, ele vai, o meu grupo vai ter um novo link. Mas aí eu não preciso criar um novo link e mudar esse link em todos os lugares que eu botei esse aqui. eu vou aqui nesse link aqui, ó, clico em editar e aí eu edito o link que tá lá. Ou seja, agora, esse meu link aqui, rebrand.ly barra grupo Felipe, vai direcionar para esse meu novo link que eu tô inserindo aqui, tá bom? Que eu mudei o grupo. E aí eu salvo. E aí esse link aqui acontece, eu deixo ele em todos os lugares e se eventualmente mudar o link do meu grupo, eu mudo só aqui nesse site e ele já muda em todos os lugares que tem esse link aqui, tá? Deixa eu só voltar para trás, que eu acho que ficou um pouco confuso a minha explicação. Basicamente, o que é esse site aqui? Eu crio um link personalizado que direciona para um outro link, beleza? Esse outro link é o link do meu grupo. Então eu criei um link personalizado aqui, que é esse rebrand.ly barra grupo Felipe, que direciona para esse meu link. Se por algum motivo eu criar um outro grupo e esse link aqui mudar, esse link não muda. Então eu vou nesse site aqui e tiro o link antigo e insiro o link novo, porque esse link vai direcionar para o link novo. Então esse link aqui não muda, esse link, esse endereço não muda, mas isso aqui eu posso mudar quantas vezes quiser. O que eu mudar aqui, esse link aqui vai direcionar para o que eu mudar aqui. Então eu posso mudar de 30 vezes de grupo, esse link não muda. Então as pessoas sempre clicando aqui, elas vão ser direcionadas para o meu link novo que eu editei aqui, que eu estou editando aqui agora. Eu edito aqui e mudo o link, esse link aqui muda e é esse link que eu vou divulgar para todo mundo. E esse aqui eu posso alterar quantas vezes eu quiser. Se não ficou claro, vai lá no grupo do WhatsApp que a gente tem na comunidade e comenta lá, que eu vou tentar explicar de uma outra forma. Mas basicamente, link de divulgação do grupo, você usa aí o Rebrandly, que é um site gratuito que você pode inserir o seu link e mudar o seu link quantas vezes quiser. Deixa eu só ver se está certo. Rebrandly. Tá certo, certinho. Esse é o site. Se quiser achar mais aí, é botar um pontinho aqui antes do LY, tá? E aí você vai divulgar. Ah, Felipe, como que eu vou divulgar isso? Qual que é a estratégia? Aí eu vou falar numa outra aula com qual que pode ser a estratégia que você pode inserir de divulgação desse grupo ou da lista de transmissão também, se você quiser, para as pessoas, tá? Mas eu queria agora mostrar para vocês como criar um grupo, fazendo essas alterações aqui, onde você insere o grupo aberto ou fechado e também dando essas dicas aqui de imagem, nome do grupo e também usando esse site, aí que você pode mudar o link à vontade. Beleza? A aula de hoje foi sobre isso, sobre como configurar da maneira correta. A gente se vê na próxima aula. A aula de hoje foi sobre isso, sobre como configurar da maneira correta. A aula de hoje foi sobre isso, sobre como configurar da maneira correta. A aula de hoje foi sobre isso, sobre como configurar da maneira correta. Obrigado.